Gente, agora a gente vai jogar aquele real, é que eu tô falando em português, real, car, alguma coisa. Ah, realista. Gente, daqui 3 horas eu vou conseguir... Eu esqueci esse nome. Deixa eu ver. Essa caminhonete laranja aqui, tá gente? Aí no dia 7 eu vou ganhar uma Mercedes. Vamos aqui na carreira, né? Que eu não fui com vocês. Vamos na Quest Arena, tá? Abaixa aqui, tá? Aí vocês ainda ficam um pouquinho alto. Pra mim, onde que tá tendo gente? Ah, não. Aqui é de checkpoint. Vamos continuar, né? Esse aqui até que foi fácil. Não! Tudo sobre o controle, tá, gente? Vamos de novo. Vamos lá. Vamos lá. Tá chato, hein? Eu vou dizer, é? Prontinho, terminamos. Prontinho, ignora meu pai, tá? Não me grita. Eu quero estar te expliquiçando. Pelo menos eu vou. Ai. Vamos. Ai. Conseguimos. Beleza, gente. Vou passar mais. Aqui já tá mais fácil que eu agarro. Eu acho que eu acho que vai ser a segunda parte, eu acho. Tchau, pô. Depois eu vou lá na arena e depois a gente vai no livre, tá? Livre que eu falo. Livre de anúncio. Toma aqui. É, livre de... Livre que você pode fazer qualquer coisa. É, demorei demais. E vai dar. Ui. Voltando. Aumentar um pouquinho aqui o som, tá? Eu tô vendo aí meus vídeos e parece que ele está ficando com o áudio muito alto. Então, vocês me desculpem aí, tá, gente? Ele tá ficando muito alto mesmo. É que pra mim aqui fica baixinho, né? Aí no áudio fica meio estourado. Agora eu quase não tô ouvindo nada. Mas aí pra vocês tá dando pra ouvir, eu acho, um pouquinho. Eu tava querendo ver pra onde que era. Não sei como que eu vi ali. Porque eu não vi o negócio, né? Mas tá. Tchau. Talvez eu pense em jogar um vídeo. Em algum vídeo, tá? Vocês deixem aí no comentário. Pra ver se eu abaixo. Nossa, ele aqui é diferente, hein? Ui. Sinceramente, meu carro tá arregaçoado aqui. Peraí, gente. Tô limpando aqui a tela do meu celular. Eu tento limpar a capa suja, né? Como é que beleza isso? Aí. E vocês que já estão inscritos aí. E vocês verem o meu vídeo aqui, ó. Muito obrigado pelos dois inscritos, tá bom? Agradeço muito, tá? Pelos dois inscritos. A gente tá inscritos. Ai, gente. Peraí. Desculpa. Desculpa. Ai, gente. Parou de japa. Tem vez que eu tenho que pausar o vídeo ou acabar o vídeo Ok, se não Puxa, achei que eu ia pegar Gente, eu vou fazer mais esse Aí depois nós vai no livro Eu sei que eu ia falar que eu ia na arena Mas é isso Ó gente, quer saber? Vamos comprar um carro Gente, quando eu parar aqui de trabalho Eu volto com vocês Ou eu vou comprar um carro também Ah não, parou Vamos vir aqui para a garagem Mas eu tenho como aumentar a qualidade dos gráficos Gente, então eu já volto com vocês, tá? Gente, eu tô entrando aqui de novo Porque eu tive que eu sair, hein Agora vamos trocar de carro, tá? Quer dizer, comprar carro Mas eu acho que não vai ter como comprar Gente, essa daqui não é aquela caminhonete? Ué, o que que acontece se eu comprar ela? Vamos comprar 35.000, né? É, eu vou melhorar aqui ele Ah não, quando... Ué, ah tá O que que é isso? O que que vocês acham dessa? Ficou feia, né? Ah, essa daqui até aqui combinou um pouquinho Tá gente, eu vou melhorar o motor Pronto, agora não tem como não Prontinho gente, já acabou meu dinheiro ali Então não vai ter como comprar mais nada É, vamos aqui na batida arena, né? Batida arena é quase a mesma coisa Eu fui na... da direita Tá Eu gosto mais desse lado aqui Aqui sim Só que tem que tomar um pouquinho Pro caso não voar Quanto? Ah não? Aí Tudo normal Vou levar um porrejo aqui Tome Ui Aí Vira, vira, vira Caramba, mano Onde que vai isso aqui? Aí Ah, não tem ainda mil Peraí, gente Gente, achei... eu tô achando que travou Gente, aí já tá... eu gosto de fazer meus vídeos de 11, 12 ou 10 minutos Então eu vou ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado e obrigado aí inscritos Se vocês tiverem ficado até o final Obrigado aí pra vocês terem se inscrevido aqui no meu canal Tá? 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 Obrigado.